Oi, oi, amorinhas e amorinhos aqui do Pobre Cozinhando. Esperamos que todos estejam muito bem. E olha só a delícia que vamos fazer hoje, gente. Uma salada nutritiva de ovos com vagem e batata. Gente, fica maravilhoso! E pra quem não gosta de vagem, pode substituir a vagem por milho, que fica muito bom. Então, às vezes eu também faço com milho aqui em casa, gente. Já cozinhei os ovos e estou aqui colocando em uma vasilhinha. Já dei uma picadinha neles, né, a grosso modo. Gente, fica muito bom! Vale a pena vocês fazerem aí. É uma salada nutritiva que tem muitas coisinhas boas pro nosso corpo. Vale a pena fazer, fica gostosa e é barato, né? Não é caro, você consegue fazer aí rapidinho. Gente, já adicionei a vagem, a batata, a azeitona, cebola e a maionese. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, gente, e vou mexer isso daqui tudinho. E fica muito bom, pessoal! Com o arrozinho soltinho, nossa, fica maravilhosa! Vale a pena você fazer aí. E se você já tá gostando do vídeo, deixa o seu like. E ative o sininho pra você ser notificado pelo YouTube do próximo vídeo e você não perder a próxima novidade aqui do canal. Gente, olha só, aí você vai misturando tudo esses nutrientes e ficam muito bons esses legumes, tá? Ricos em nutrientes, né? São carregados de proteínas, vitaminas. Faz aí pra o seu jantar, pra o seu almoço, que você vai adorar. E deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa receitinha. E agora eu tô colocando mais um pouco de maionese, porque aqui em casa todo mundo gosta de bastante maionese. Gente, fica muito bom! Fica gostoso mesmo! E aproveita pra você conhecer o canal, tá? Tem bastante vídeo aí já e a gente vai trazer muito mais vídeos aqui pra vocês. Então aproveita, já se inscreve, né? Igual já falei, pra não perder nada do canal. Tá bom, gente? E aqui a gente traz receitinhas econômicas, rápidas, práticas e deliciosas, né? Pro seu dia a dia e facilidade e economia a gente traz aqui também. Então, gente, agora eu vou despejando aqui uma vasilhinha e a gente vai servir com um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha e uma linguiçinha que a gente fritou. E fica muito bom, pessoal! Vai por mim, faz aí com milho, fica gostoso. Você pode colocar também cenoura, você pode colocar chuchu, você pode colocar algum outro legume que você gosta também, tá? Fica super mega nutritiva. A criançada também gosta e é muito bom, gente, consumir. Tem bastante ovo, fica muito gostoso. Então, gente, é isso. Olha que maravilha essa receitinha. Ah, já deixa aí nos comentários de qual cidade você tá falando. No próximo vídeo vou mandar um abraço pra você. Olha, gente, que delícia! Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!